E eu chamo agora para a gente fazer a nossa conversa, a nossa mesa redonda, a Lúbia, o Clodoveu e o Morten, para a gente ouvir as perguntas e os comentários da plateia. Aqui tem uns adesivos aqui depois também, quem quiser. Perguntas? Ah, todo mundo quer adesivo? Ninguém quer fazer pergunta? Quer pergunta? Tumulto. Agora, agora, pergunta. Morten, can you tell us any detail about how was the process to reuse software between the gov agencies? Do you have any details about that? Yeah, yeah. I believe it is. Do you listen, right? Do you listen? No. Okay. Do you have any details about the process to reuse software between the gov agencies? How was the process to build this? Well, we have the QGIS group, which includes both municipalities and everybody, state agencies. but within that, we have a state group and we have a meeting next week, which is only the second meeting, so it's a very new group and I think we're about 10, 12 organizations, so we're nothing like you yet, but it's a startup and the idea is, of course, to try and find common grounds for plugins or other open software development that we can see a common use for. Yes, yes. We do invite private companies because we don't have all the skills within our organization. Yes. We have a good handful of small companies in Denmark that are dedicated to open software and they are very good at developing new plugins and new developments, so we use them a lot and we get a lot for our money that way, with you. There's a microphone there, you can get. My question is, when I hear you, every year, I actually look at the Google Summer of the Cold what is in the USGEL and what is being done. I wanted to know how it has gone to the Brazilian university in the issue of the GEL, if the people have engaged and how it does, how it keeps it? How are you seeing this? Engajamento, Google of the Code? Look, I think the next thing, as I said, I think the biggest responsibility is to form a team. Eu não estou 100% preocupado com os produtos tendo vida longa. Eu acho que, enquanto eu puder ter gente que vá desenvolvendo mais ou apoiando o trabalho de uns para gerar coisas novas, nós estamos no jogo. Mas nós não temos pretensão na universidade de fazer como o INPE, por exemplo, que tem equipe que há muitos anos mantém e dá suporte naquilo tudo. Os alunos são uma coisa perene. O cara termina o processo dele, ele está formado, eu não vou prender ele lá mais para extrair mais um paper dele ou para ele dar uma manutenção em um bug quando ele tem um emprego no mercado. Então, esse grau de sucesso a gente mede pelos lugares onde os caras estão indo. Então, eu acho que a gente exporta, do ponto de vista meu aqui, que tem essa área de trabalho. Tem ex-alunos espalhados para tudo quanto é lado. Ainda não é um nível de sucesso que eu possa dizer, como de outros colegas, que tem ex-alunos na Google, no Facebook, na NVIDIA, no Twitter, trabalhando no exterior, no Google da Suíça, na Google de Londres, na Microsoft, em Seattle. Porque nós formamos gente de qualidade. Nós precisamos atrair mais gente para a nossa área, para formar mais gente de qualidade da nossa área, para formar mais gente de qualidade da nossa área, para melhorar a nossa área. Então, assim, os produtos são um meio. É uma motivação e é uma maneira de a gente materializar o conhecimento adquirido. É a primeira função. Se ele puder cumprir uma função útil, maravilha. Eu ainda não percorri o caminho de tentar encontrar uma maneira de transformar esses produtos em algo mais. Seria, por exemplo, o caminho de produtizar isso, ou gerar startups, ou fazer outras coisas. Mas, em outras áreas da computação, isso tem ficado muito comum. Então, a hora dessa, pinta um menino desse com um espírito empreendedor. E vamos nós. Uma vez eu estava vendo um algoritmo da computação visual. E ele começou no Google, mas não teve fôlego. Mas a ideia que eu vejo é que outras áreas da computação, elas têm uma empregabilidade grande na questão do gel. É nesse sentido que eu acho que é o grande berço da gente. Porque você tem gente, várias formações, e vendo da computação visual para a análise, no caso era a já referenciamento automático, e é nesse sentido de saber se isso tem atraído os alunos. Afinal, é uma bolsa pequena, acho que são três meses só. Isso é uma forma de... É uma maneira interessante de trazer. Na computação visual, falando especificamente da área, eu tenho visto umas coisas ultimamente que você fica visualizando a aplicação gel na hora, mas o mercado que o pessoal está atacando é o mercado de eletrônica de consumo. Estão fazendo projetos financiados por Samsung, por LG, para incorporar coisas de reconhecimento visual em vídeo, e detecção de pessoas, objetos, interpretação automática de vídeo. Então, tem umas áreas quentíssimas aí. No mesmo sentido que não está saindo gente de lá sem emprego, também a gente aprofundar mais linhas dessas. Algumas linhas são mais atraentes do que outras. Acho que a nossa tem muita atratividade, até independente de bolsa. Eu não posso reclamar de falta de aluno e de recurso. Mas é um desafio, sim, atrair mais gente. Olá, eu tenho uma perguntinha para a Lúbia. Lúbia, no início da apresentação, eu fiquei com uma impressão de que a política de licenciamento de software no INPE, daqui em diante, seria desenvolver códigos independentes de código proprietário, mas que o licenciamento ficaria restrito ao INPE, ou seja, só o INPE ter acesso. Foi a impressão que eu tive no início da apresentação. E aí, assim, só terminando a pergunta, se foi esse o caso que eu tiver entendido mesmo, não pode ocorrer no futuro de o que o INPE vier a desenvolver acontecer o que aconteceu com as partes do Terra Libre, que você falou que aconteceu, que foram substituídos por outras ferramentas livres e que ficaram mais populares. Então, se o INPE ou qualquer organização governamental brasileira quiser investir em desenvolvimento de software e manter esse código restrito ao seu acesso, não pode, no futuro, esse software vir a ser substituído e haver esse desperdício de desenvolvimento de software no governo pelo fato de a gente não ter aberto isso para a comunidade? Não sei se eu fui claro. Não, você entendeu errado. É exatamente o oposto. Não tem nenhum código do INPE que não seja aberto. O que eu mencionei foi que o código de... Talvez porque você mencionou no começo da minha apresentação. No começo da minha apresentação, eu fiz referência, porque eu estava falando ao catálogo, o que está por baixo do sistema de processamento de dados. do sistema de processamento de imagens, é o seguinte, o satélite manda um monte de bit para a antena. Aquele monte de bit virar uma imagem, como você vê lá, tem um processamento ali, o que a gente chama de estação de processamento. Esse software que é do INPE e que não está disponível no GitHub para você pegar, porque ele é um software super especializado. Ele é um software que, mesmo que qualquer um pegue, esse é o tipo de software que ele é contratado, porque ele é uma coisa super específica. Então, a propriedade... O que eu disse para ele é que na primeira versão do Cibers, para te localizar direito, na primeira versão do Cibers, esse código foi contratado em uma caixa preta fechada em uma empresa francesa. No primeiro problema que deu, ninguém conseguiu mexer. E a empresa falou, tem que fazer alguma manutenção, vai custar mais tanto. E morreu. Então, foi um turning point para a gente, para que o próximo, a gente já falou, olha, ele é contratado na indústria, contratado em uma indústria brasileira, mas olha só, o código-fonte é nosso. Nós temos acesso a todo o código-fonte, qualquer coisa que for precisar mudar, a gente tem a capacidade de mudar, ele não depende de nenhuma outra biblioteca prolipetária, e ele é do IP, mas eu quis dizer que esse código em específico, você não vai achar ele para baixar o download em nenhum lugar. Porque quem vai fazer? O que ele... Não serve para ninguém, a não ser para uma outra agência espacial que vá receber um dado de sistema satélite, que ele opera, que ele conhece os parâmetros do satélite e a engenharia do satélite. Mas só isso é isso. E todo o resto, não, não tem nenhum... Não tem nada... Exatamente, foi exatamente nesse caso aí que a gente falou, não dá para ser assim, não dá para se comprar caixa preta. Mas é só um mal entendido mesmo. Olá, pessoal, eu sou a Hilton, do Enema, Bahia, vim acompanhando a Fabiola. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês, a palestra de vocês foi bastante esclarecedora. Iniciativas como essas que vocês tiveram, apresentações como essas, eu acho que ajudam pessoas como eu, que não falam cigues, falam informatiquês, a entender melhor a vida de vocês e ajuda também a gente, além de entender esse problema, nos ajuda a como resolver esse problema, a descobrir esses caminhos. E uma coisa interessante que eu vi na tua apresentação, Nube, que eu acho que todos nós deveríamos nos preocupar, é com que tipo de arquitetura nós estamos montando para as nossas aplicações SIG. Porque eu acho que não adianta a gente montar um monte de... colocar um monte de caixinhas de softwares para montar o nosso carrinho e no final a gente descobrir que aquele monte de coisa não atende de fato a nossa solução. Por exemplo, a gente está montando um grande projeto lá para escalar a nossa aplicação e a gente precisou usar uma informação de uma outra instituição, por WMS. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu usar essa informação porque essa aplicação não suporta a nossa demanda. Então, é algo para todos nós refletirmos e eu acho que para o futuro a gente deve pensar nisso. um pouco de experiência que eu tenho, eu vejo que o dado geográfico ele tende muito a essa questão do Big Data e eu acho que tem que ter arquitetura para isso. E aí a minha pergunta, como é que vocês veem essa questão de arquitetura, de como montar as aplicações, qual é a experiência de vocês nisso? Enfim, obrigado. Olha, eu vou responder rapidinho, passar para o que você ouviu. é preciso pensar na arquitetura, sim. E é preciso também... Hoje eu vejo que a gente precisa ter visão crítica, a gente precisa criticar as coisas. Então, tudo o que parece perfeito, como você falou, de repente, quando vai escalar, não escala. Então, às vezes, não cumprir... Eu acho que vai ter a palestra da Índia amanhã, vai ser superlegal, acho que vai atender a um monte de dúvidas de todo mundo lá. Mas a gente tem que exercitar essa... Claro, todo mundo está buscando a arquitetura de serviços, a arquitetura de interoperabilidade, é fundamental. A gente tem que exercitar ela para criticar ela, para criticar no sentido de colaborar com... que ela melhore. E ter a coragem... Ter a coragem para fazer... a coisa virar o padrão. No sentido de que, ao que você identificar, identificar um ponto em que você tem uma proposta melhor, uma solução melhor, ou que você consegue defender essa solução olhando tudo e revirando aquilo, você tem que ter coragem de bancar ela da maneira correta, atuando, participando aqui, atuando na Índia, atuando na CONCÁ, falando na sua própria instituição, para isso virar uma coisa interessante. Mas, basicamente, interoperabilidade, basicamente, não tem volta, não tem jeito. E eu colocaria isso também, que a gente tem que ser crítico e corajoso para não ficar só... Ele falou de consumidor para colaborador e de colaborador crítico. Colaborador crítico, não só o colaborador... Isso aqui eu não gosto, não serve, não adequa o meu problema, mas todo mundo está usando. Então, é assim que eu penso. Só fazer um parênteses rapidinho. Talvez você tenha tentado consumir um WMS aqui do Ibama e não conseguiu, porque... Não, serviu, porque a gente está com uma infra... Não, só para, assim, até levantar, suscitar a discussão, a gente tem uma infra extremamente precária, tanto de hardware, mais de 10 anos o hardware que a gente está usando para servir, como de link de internet. É uma crise que a gente vive eternamente aqui, só para fazer esse comentário. Bom, eu vou ter que dar uma de velho aqui e lembrar do passado para poder usar a sua pergunta para projetar para o futuro. Quando a Prefeitura de Belo Horizonte montou a rede municipal de informática, uma rede one, para o município inteiro e tudo mais, o link mais capacitado, mais poderoso, tinha 256 cabis por segundo. Aí o cara olhou no meu Davos e disse, não, isso não vai poder entrar na rede agora. Está certo? Então, assim que a minha humanidade, passo de formiga e sem vontade. Já dizia o sábio Lula Santos. Um dia atrás do outro. A primeira vez que eu falei de INDE, de IDE, na verdade, em São Paulo, fizemos um evento lá, na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, que acabou de lançar a sua ideia recentemente, uma pessoa me fez uma pergunta. Professor, lá no meu escritório de trabalho, lá da Secretaria de Meio Ambiente, o meu link é de 96 cabis por segundo. Como é que eu vou fazer para acessar esse negócio? Eu falei, você vai ter que esperar. Mas a sua situação vai vir. E uma das coisas que mais me arrependo de ter colocado no relatório que eu fiz do Banco Mundial sobre IDE, foi falar do Plano Nacional de Banda Larga, que seria uma solução para essas coisas. A bola fora, que eu dei completo ali naquele negócio. Você vê que anos depois, isso não andou. Mas, de uma certa forma, as coisas vão caminhando, mesmo vegetativamente, devagarzinho, para chegar lá. Então, assim, eu acho que nós temos que ter o pé firme agora, o pé no chão, para fazer as coisas funcionarem. Nós temos problemas reais para resolver. Mas nós não podemos, na nossa área principalmente, que tem uma tecnologia imatura, que tem muita coisa em evolução, apoiada em outras tecnologias imaturas, apoiada em coisas que não param de evoluir. A gente não pode parar de pensar no próximo passo. Então, assim, nós estamos falando de implantar, aqui no evento, falando de muitos sistemas, falando muito de criação de bancos de dados, coisas que a gente já vem discutindo há muitos anos. Então, vamos falar de IDE amanhã, tem algumas já funcionando, outras que estão muito longe de funcionar. Mas eu estou pensando no próximo passo. Então, o WMS pode não ser a melhor solução para todos os casos, o que nós podemos fazer diferente? Nós podemos fazer uma API para acessar direto no banco? Nós podemos fazer um negócio que acesse o dado vetorial de forma mais eficiente com o WFS? Eu posso fazer um serviço que, em vez de acessar o dado, me dê informação? Por exemplo, não tem um web service desses da OGC que me permita acessar um banco em rede e passar ponto de origem e de destino e calcular uma rota e retornar a rota? A API do Google faz isso há muito tempo. Está certo, então? Padrão, ninguém implementou. Não, deixa eu só encerrar aqui. Então, eu acho que a gente tem que mirar para frente. Nós temos problemas para matar no dia a dia, certamente. O maluco tem que pensar dois passos, três passos à frente disso, igual jogo de xadrez, senão a gente é atropelado. Em alguns casos, a gente tem experiências em estar à frente. Em outros casos, nós temos experiências de estar muito atrás. Se estar muito atrás é interessante, porque você vê o que está dando certo, dá saltos. E você aproveita os erros dos outros. Está na frente, bate-se cabeça, acerta-se e erra-se, mas é a ciência. Eu acho que faz parte do negócio. Se a gente entrou nessa área, é para isso. Tem que falar lá, fala com os meninos, de primeiro período. Você entrou numa área que você não vai parar de estudar o resto da vida. Não vai parar de aprender. Queria fazer uma pergunta para o professor Clodoveu, com relação ao modelo de dados que ele estava apresentando. E a minha dúvida é a seguinte, se ele vai ser uma extensão da especificação da OGC, do Simple Feature, se ele está nesse mesmo plano, nesse mesmo nível de abstração, ou se ele está em um outro nível de abstração? Se ele seria, não uma especificação para geometria, mas para camada, e como seria isso? Boa pergunta, hein? É o seguinte, é o seguinte, é porque eu fiquei assim na dúvida, você falou como se fosse geometria, né? É, mas assim, no fundo, no fundo, as geometrias são as mesmas, as mesmas do Simple Feature Specification lá da OGC, então eu não estou mexendo nisso. Eu estou fazendo o seguinte, estou encurtando o caminho entre o conceitual e o físico. Então eu deixo, isso é uma coisa que sempre incomoda a gente. Você faz o projeto no nível conceitual, e na hora que ele está aqui, você fala para todo mundo, igual arquitetura, projeto de arquitetura com engenharia. Na hora que você está com o projeto de arquitetura todo prontinho, você vai construir. Se você fez um bom projeto, você vai ter facilidade na construção. Se você errou no projeto, você vai ter problema na construção. Então vamos fazer o projeto de banco de dados. Fazemos o projeto todo certinho. Enxergamos a lógica toda do problema lá, o especialista olha, consegue ler, entende o que está dito, confirma, valida, etc. Aí nós fazemos mapeamento para o físico, e subimos com metade daquilo. Manda um cara do especialista que validou o modelo conceitual enxergar a implementação física, para ver se ele reconhece o universo dele ali. Provavelmente ele não reconhece. Então eu estou tentando com aquilo e dar uma encurtada no caminho e levar para o nível físico coisas um pouco mais elaboradas. Eu não tenho pretensão de virar um padrão, modificar a SQL, modificar o SFS, ou ficar com a coisa da OGC, mas é talvez uma prova de conceito de que poderíamos ir um pouco mais além. Então esse negócio pode ser colocado, a prova aí em funcionamento, e ele tendo real utilidade, ele sendo realmente adotado, eu acho que eu estou induzindo duas coisas. Uma é a pessoa fazer projeto conceitual direito, onde sair metendo a mão no código, no físico lá embaixo, na base da orelhada. Outra coisa é formar gente que consegue entender o processo todo, desde o mais abstrato até o que tem que ter performance lá embaixo, rodando nas máquinas. Então acho que tem um bocado disso. Como eu falei para vocês, eu estou formando gente. O produto tem, o produto é prova de ideias. Mais alguém? Quero a sessão. Quer falar? Obrigado. Clodovil, é um prazer aqui estar participando junto aqui com você. e queria saber se a gente sabe das tecnologias, sabe como é que está a INDI, que é a nossa IDE do Brasil, que a IDE não é do IBGE, nem da CONCÁ, nem do MIPOG, nem do IBAMA, é de todos. E depende muito da colaboração de todos. E a gente teve a oportunidade de adesão à INDI de duas universidades, que é a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do ABC. E a gente sente uma falta do seguinte. Todo esse trabalho feito em relação à IDE, a gente sabe que isso não é muito difundido em todas as universidades do Brasil. A Universidade de Minas Gerais é uma referência para esse assunto. E eu queria só saber a sua visão de como a universidade poderia contribuir com a nossa IDE em termos desses estudos novos para serem incorporados na IDE do Brasil. Porque a gente sabe que existe a parte burocrática, por ter a Comissão Nacional de Cartografia, um comitê técnico da INDI, o IBGE é apenas pelo decreto o gestor do DBDG. Então, qualquer mudança, nem o próprio IBGE pode mudar direto, tem que vir por um outro meio. Então, de que forma a gente poderia, as universidades poderiam contribuir com essa melhoria, seja ela por criação de linhas de pesquisa, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, serem protótipos de uma melhoria na IDE, porque mais da metade das respostas aqui de todo mundo foi IDE. Ninguém falou exatamente, a não ser o Clodoveu, quando gritou lá, IDE. Então, é só essa dúvida. Olha, o processo de construção de uma coisa complexa, multilateral, que nem a INDI, é bastante penoso. Eu acho que a gente avança na medida daquilo que é viável mais do que naquilo que é desejável. E eu acho também que uma das coisas mais ricas numa coisa tipo uma IDE é você ter visões diferentes integradas numa coisa só. Então, nesse sentido, a INDI, desde o começo, eu já falei isso para muita gente, a INDI, desde o começo, me incomoda um pouco por ter uma concentração forte demais, excessivamente forte, no meu ponto de vista, do viés cartográfico. É lógico que tem a CONCAR que comanda, o IBGE, que tem a tradição dele embaixo, e tudo mais. Mas eu enxergo mais na INDI do que isso. Um exemplo do que, de repente, dá para imaginar indo um pouco mais longe do que é o modelo paradigma da INDI, dá para ser visto hoje na IDEA ambiental de São Paulo. Eu ajudei na especificação daquilo, na elaboração de documentação para a contratação da empresa que desenvolveu as ferramentas. Data Gel. Eu gosto de outro nome, IDEA. IDEA ambiental. IDEA. Eu acho muito melhor esse nome, mas eles gostam de Data Gel. Então, eu participei em etapas de validação do processo, que a empresa fez um processo interessante de construção em espiral, que vai aumentando detalhes e tudo mais. E, de uma certa maneira, esse processo lá ficou interessante, pelo meu ponto de vista, porque ele foi conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente, que é um órgão que coordena várias instituições e é mais fraco que elas. Uma Sabesp, uma CETESB, órgãos de longa tradição, de muita capacidade técnica. Então, para a Secretaria quase que recém-criada comandar um processo como esse, ela tinha que ter argumentos muito fortes na mão. Então, vários dos argumentos aplicados ao caso do ambiental de São Paulo valeriam para a INDI, do ponto de vista de conseguir adesão de outras instituições e começar a ter uma coisa mais multilateral, do ponto de vista de temas, de abrangência nisso. Então, assim, eu já entrei em polêmicas incríveis, por exemplo, com a EDGV. A EDGV usa o MTG, é muito interessante, gosto muito disso. Mas querer que o mundo inteiro fique restrito à visão colocada nos esquemas de dados da EDGV é querer demais. O mundo é muito mais complexo do que isso, mais variado do que isso. Então, uma EDGV ideal, do meu ponto de vista, seria o seguinte, a norma diria o seguinte, para você querer incorporar alguma coisa na INDI, faça um projeto conceitual correto primeiro, mapeie esse projeto, um projeto físico, preocupe-se com as seções de integridade, preocupe-se com as seções de domínio, preocupe-se com o funcionamento disso como um banco de dados, para que, então, você comece a digitalizar dados e colocar dados para dentro. Se você tem o banco criado, com as restrições todas, a criação dos dados vai impedir o aparecimento de inconsistências. Do jeito que está lá, ele é a expressão de desejo, e ele é o reflexo de uma visão de mundo, e isso é pobre. Nós precisamos de enriquecer isso, precisamos de multiplicar isso. E não vai ser pelo caminho de impor um esquema que foi mesmo que tenha sido feito de forma colegiada, acordada entre várias pessoas, ainda assim ele é restritivo. Aquilo não se aplica para níveis estaduais, não se aplica para o município. Não se aplica em várias situações. Então, por que nós vamos fazer isso? Nós podemos ter uma visão, ali é uma, vamos tentar fazer outras. Então, em várias partes da Índia, eu percebo isso. Até no nome das coisas. Chamar de mapoteca nacional digital, lamento, gente, é um desastre. Não é mais mapoteca há muito tempo, é um banco de dados. Está certo? Então, isso distorce um pouco o significado das coisas e vai causando dúvidas, vai causando hesitações, eu acho. Mas também tem um problema de preparo dos próprios órgãos produtores para poder chegar ao ponto de fazer a integração aqui. Nós vimos aqui no evento, principalmente ontem, muita preocupação em construir sistemas para minimamente organizar os processos de trabalho em cima dos dados. Todo mundo está vendo que o dado e a informação são as coisas mais importantes. Mas aí, para eu conseguir exportar isso e conseguir dizer para os outros, olha, eu que produzi isso aqui, tem qualidade, eu garanto. Aí tem uma distância, está certo? E isso é um processo, mas tem que demorar. Mas eu acho que a Índia precisava ganhar um viés mais multilateral para a gente conseguir mexer com isso. Aí, onde entra a universidade? Quer coisa mais multilateral que a universidade? Então, é por aí que nós vamos. A gente ter disposição de envolver gente especializada nas várias áreas, não em uma ou duas, para conseguir fazer a coisa funcionar. Eu acho mesmo que a universidade está na hora, várias universidades estão na hora de começar a pensar certas partes do currículo de forma diferente. O que seria da pesquisa em ciências sociais hoje sem internet, sem rede social? O camarada vai para a rua com questionário, vai fazer pesquisa de opinião? Fala sério. Ele vai para o Facebook. Ele vai para o Twitter. Ele vai obter resultados mais rápidos, mais precisos, mais abrangentes do que ele teria. Então, esse viés, nós precisamos aproveitar essa carona. Então, certos cursos, na graduação, na pós-graduação, precisam modificar o seu perfil para sair do documento e passar na informação, se concentrar na informação. É o troço que está sendo chamado, entre aspas, de ciência dos dados. Todo mundo liga um dado, não lida? Então, isso é uma coisa que deveria ser transversal a todos os cursos. Todos os cursos que vão ter pretensão de lidar com esse tipo de natureza de coisa. Do meio ambiente, geografia, etc., a ciência da informação, a biologia, a direito. Todas as áreas têm. Então, eu acho que a Índia precisa dar essa torcida de... Devia não estar adiantando antes que saia de manhã, isso que é ótimo. Mas, obrigado pela pergunta. Eu me meto em cada fria respondendo coisas assim. Obrigado por me meter numa fria. Obrigado, professor. A gente tem avançado na hora ontem, hoje, mas, como as discussões têm sido muito férteis, a gente não quer podar. A gente dá por encerrado, então, amanhã às nove e meia, pontualmente. A gente recomeça com o último dia. Obrigado pela participação de todos. Obrigado.